Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse É